Olá minha gente, olá minha gente, assim está o céu, nos altos da Serra de São Francisco, às 8 horas e 45 minutos, 8 e 45 minutos do dia 19 de maio de 2021. Glória a Deus, aleluia, acabamos de realizar o curso doméstico. Eu e a Adriana, minha esposa, lemos Lucas 24, e o verso 49 me faz lembrar daqueles hinos que nós cantávamos na nossa juventude. Ó, ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos do poder de Deus. A palavra do Senhor está se cumprindo, Jesus Cristo está salvando o povo seu. Até eu conheci esta verdade, que o crente orando faz descer fogo do céu. Ó, ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos do poder de Deus. Lucas 24, 49